Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda Skyward Sword e vamos prosseguir com a nossa aventura. No último vídeo a gente pegou a harpa, aqui está ela, aprendemos uma música e selamos a besta, não sei o nome daquilo, mas selamos o maluco ali embaixo e vamos seguir cara, a gente precisa ir até Skyloft, deixa eu ver onde eu saio daqui, nossa eu acho que eu tenho que entrar e dar a volta né, acho que é isso, deixa eu entrar aqui. Isso, nós temos que voltar para Skyloft para a gente conseguir informações né, sobre a letra da música que a gente aprendeu. Caraca, tem muita coisa para explorar. Bem, a gente passou os três primeiros templos, então oficialmente a gente inicia o game agora, é praticamente isso. Depois que a gente consegue, depois que a gente passa os três primeiros templos, que o jogo realmente começa, é, demora. Isso é igual a Ocarina of Time né, você tem que pegar as pedras e tal nos três primeiros templos, Olha, as borboletas estão respondendo aos sons desse lugar, esse deve ser o lugar certo. Oh, isso é um problema, eu não posso transmitir uma música. Eu não consigo criar músicas bonitas, o que nós vamos fazer? Bom, aqui eu acho que a gente tem que tocar né, a harpa. Vou pegar a harpa aqui, tentar tocar alguma coisa. Aí, beleza, a gente encontrou uma dessas estátuas, que dão dicas e tal. É bem útil, se a gente ficar perdido em algum momento. Ok. Esse bicho jogou uma caveirinha. Ok. A gente tem sete. Beleza. Só aquela pena azul que está faltando né. Ok. Vamos se mandar daqui. Que por enquanto, pelo menos agora, a gente não tem nada para a gente fazer. Aqui, vambora. Só pegar alguns itens né, para colecionar e tal. Mas, esse não é o nosso foco agora. Vamos retornar então, para Skyloft. Vamos subir e sobe. Espera aí que eu estou tudo torto. Vamos lá, sobe. Isso, nossa, vira tudo. Aí, estamos chegando. Ah, outra coisa, eu tenho que ver. Ah, não tem. Eu peguei todos os baús aqui de fora. Vamos pular. Talvez tenha algum na cidade, né. Eu não tenho certeza disso. Deixa eu ver aqui. Tem, tem um aqui só. Olha só a cara do Beedle. Tem um aqui só, mas a gente não pode pegar ainda. Só mais para frente. Beleza. Bem, aqui a gente precisa pegar as informações. E a pessoa que vai nos ajudar com isso é o pai da Zelda. Então, a gente tem que ir lá ver. Nossa, pensando bem, eu estou cheio de rúpia né. Dá para a gente ver lá no Beedle e dá para a gente entrar aqui. Eu vou primeiro aqui, para ver o que tem vendendo. Se eu não encontrar nada, eu... Opa, olha ali. Não, eu não quero falar com você, cara. Um segundo. Um segundo. Ok. Ele viu magníficos tesouros. Muito perto. Não, será que... Olha só o que eu vi aqui. Um escudo novo. Esse escudo é bem legal. Escudo sagrado. No jogo que eu zerei da primeira vez, eu zerei com esse escudo. Eu não sabia que tinha outro escudo. Só depois que eu descobri que tem um outro escudo que você pode pegar. Que é muito legal o que a gente vai pegar. Só que mais para frente. Nossa, ele é caro hein. Mas eu vou pegar ele. Porque ele é muito legal. Eu não sei se eu tenho espaço na nossa... É, eu não tenho espaço. Olha só. Estou cheio de coisa. E eu vou guardar... Bem, eu vou guardar algumas coisas aqui. Mostra você falar com essa menina. Que é a menina mais desanimada do jogo inteiro. Ela guarda seus itens, né? Você pode guardar vários itens aqui com ela e pode vender também. No caso do escudo, né? Eu acho que o escudo ela compra e... Deixa eu ver. Alguns outros... Outras... Outras coisas ela compra também. Caraca, eu não li nada do que ela falou. Ó, tipo esse daqui. Não dá para você vender. Porque é um item muito importante. Mas esse daqui também não. Mas o escudo eu sei que dá. Quer ver? Aí ó, eu vendo para os 100. Mas eu não vou vender. Eu vou guardar isso. Que dá para vender também. Vou guardar aqui. E eu vou guardar... Esse daqui eu vou guardar. Aí, beleza. Eu acho que é isso. Com dois espaços aqui já está muito bom. Ok, muito obrigado. Vamos pegar aqui esse escudo agora. Com sua licença. Para de correr atrás de mim. Tá aqui. Agora eu quero o escudo. O escudo é bem legal, cara. É legal as revoluções. As revoluções não. Quando você faz o upgrade do escudo, ele fica muito legal. Fica com... Tem uma... Um nível que fica com a cara da deusa e tal. É bem interessante. Aí, vamos colocar aqui na nossa mochila. Ok, ele está incidando a equipar. Falando nisso, eu vou equipar o meu outro escudo. Isso. E... Eu não sei se dá para fazer o update. Ou melhor... Eu não sei se dá para fazer o upgrade desse escudo que a gente tem agora. Mas eu não vou fazer... Ou melhor... Vamos ver, vai. Vai que o escudo seja legal. Às vezes eu já tenho os itens também. Eu não me lembro. Vamos lá. Upgrade. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Vamos ver. Tá, não dá. Precisa de... Nossa. Duas dessas e uma dessas. Não dá. Olha que bonito. Bem legal, né? Esse daqui a gente não tem ainda esse cristal. E esse daqui a gente não tem essa relíquia maldita. A gente só vai pegar bem mais para frente no game. Tá. Não tem mais nada então que a gente possa falar com esse maluco. Vamos embora. Opa. Dá para falar com aquele cara ali. Mas deixa ele, vai. Outra hora a gente fala. Bem, eu quero fazer também um vídeo de side quests. Mas... Opa, eu estou correndo para o lado errado. Mas... Eu não sei. Eu acho que eu vou fazer não um próximo... Bem, eu vou ver ainda. Mas eu vou fazer um só com side quests. Cheio de side quests. Que vai ser bem interessante. Para a gente coletar também os cristais da gratidão. E tal. Talvez... Para pegar o escudo também. Aquele escudo que eu citei. Temos que ver isso ainda. Vamos aqui... Ou será que eu passei? Não. Aqui também dá. Dá, né? Não, não dá. Tem que ser pelo outro lado. Bem, eu posso entrar aqui por baixo também. Não tem problema nenhum. Vamos entrar aqui. Isso. Vamos até o quarto do pai da Zelda. Que é lá em cima. Isso. Ficar perto do quarto da Zelda. Ou melhor ficar no final do corredor. É esse daqui. Isso. No início do corredor. Aí, cadê você? Aí, você está aí. Fale comigo. Oh, você está de volta, Link. É bom revê-lo. Então, você encontrou a Zelda? Oh, minha querida Zelda. Ela está passando por momentos difíceis lá embaixo. E também não deve estar fácil para você também, não é? Oh, você quer saber a letra da música que a Zelda cantou na cerimônia? Bem, eu não sou um belo cantor. É, apenas a letra, né? Ah, você quer saber só as letras? Então, ela é mais ou menos assim. Oh, jovem guiado pelo servo da deusa. Junte a terra e o céu e traga a luz à terra. Essa foi a primeira parte, mas ainda tem um segundo verso. Mostre os dois redemoinhos ao caminho da Torre da Luz. E depois, um caminho deve abrir e uma música você deve ouvir. Eu acredito que seja isso. A Torre da Luz mencionada nessa música fica na praça. Eu só não sei o que quer dizer esses dois redemoinhos. Parece que a música diz que você deve mostrar os moinhos para a torre e alguma coisa vai acontecer. Mas como você vai fazer isso? O que significa esses dois moinhos? Ok, eu me lembrei agora dessa parte. A gente tem que ativar um lugar aqui na cidade, mas a gente precisa ativar dois moinhos, digamos assim. Eu acho que é assim que se diz. E por isso, a gente vai voltar em um lugar... Peraí, pra onde eu vou? Eu tenho que sair daqui primeiro. Vamos sair, peraí, descendo até o final do corredor. Por isso, a gente vai voltar em um lugar que a gente visitou no vídeo... Sei lá, no vídeo 6 ou no vídeo 7. Aí, beleza. Primeiro, vamos ativar um desses moinhos. Que fica aqui nesse lugar. Cadê? Aqui, isso mesmo. Vamos colocar o item que a gente ganhou. Esse daqui. Há uns vídeos atrás. Vamos virar essa parada. Tem que fazer com que ele mire naquela torre lá da frente. Quer ver? Aí, tá quase. Isso. Peraí, virou muito. Aí, agora deu certo. Esse aqui a gente já fez. Agora vai ter um outro que tem lá pra aquele lado que a gente não vai conseguir. Ah, mas tem um robô antes. Como é que eu consegui o robô mesmo? Eu não me lembro. Bem, vamos lá ver. Eu acho que a gente vai ter que procurar o robô. Eu não me lembro direito. Cadê? Como é que eu subo? Eu acho que é por aqui. Deixa eu ver. Não tem nenhum bicho na árvore. Isso, é aqui mesmo. Ah, olha só. Ah! Talvez ele ajude a gente. Oh, você está curioso sobre o moinho, não é? Você pode girar este moinho para qualquer direção sem se importar com a direção do vento. Nós usávamos uma pequena hélice ligada a ele para girar este moinho. Mas essa coisa voou há muito tempo. Deve ter caído lá para baixo das nuvens. E agora esse moinho é inútil. Eu sugiro que você recupere a hélice do moinho em algum lugar abaixo daqui. Você quer saber se eu poderia consertar se você trouxesse a hélice de volta? Bem, se eu tivesse a hélice eu conseguiria consertar. Bem, mas como você vai procurar essa hélice? Já que ela caiu e está abaixo das nuvens. Ah, espera aí. O cara da loja me disse que alguém na sua família usava um robô voador para pegar coisas embaixo das nuvens. Bem, mas isso é uma lenda que é contada há muitos anos. Eu não sei se é verdade. Ok, então vamos falar com esse cara. Que ele deve manjar. Cara, eu vou equipar outro escudo. Aí, que ele é bem bonito, né? Eu gosto do formato dele. Lembro bastante do escudo clássico do Ocarina of Time, né? Que é aquele escudo... Não o escudo de espelho, mas sim o escudo que você compra lá no mercado, lá perto do castelo. Aí, vamos falar com o maluco. Esse cara. Ah, é isso mesmo, cara. Olha ali. Cadê? Olha ali o robôzinho. Isso mesmo. É com ele. Ei, você está procurando por algo? Você quer me pedir um favor? Sim. É sobre o velho robô que meu avô usava? Ah, você deve ter ouvido as histórias sobre meu avô. Ah, então você precisa pegar algo lá embaixo com o robô? Bem, isso significa que você acredita nas histórias do meu avô também. Bem, eu estou feliz por isso, mas eu acho que eu não posso te ajudar. Bem, o antigo robô do meu avô... Ah, sim, eu lembro. O nome dele é Scrapper. Ele não parece muito bem esses dias. Mas ele era um robô incrível. Quando você o chamava, ele ia a qualquer lugar. Veja só, agora ele é só uma pilha de lixo. Mas meu avô dizia isso. Você pode fazê-lo trabalhar com uma flor antiga. Mas eu não sei onde você encontra. Ah, eu tenho. Aqui está. Ok, você tem uma. Isso é maravilhoso. Ah, então essa é uma flor antiga. Agora nós podemos consertar o Scrapper. Espere um pouco, eu vou fazê-lo funcionar. Aqui está. Obrigado, meu tanque está cheio de energia. E eu posso carregar qualquer coisa. Quem é esse cara verde de pequena estatura? Olha, ele fala. Eu acho que eu consegui consertá-lo. Ele me deu os materiais necessários para consertá-lo. Agradeça a ele. Você tem certeza que foi ele? Bem, eu não vou agradecer esse cara. Ei, espere um pouco. Isso não é maneira de falar com alguém que te salvou. De qualquer forma, ele quer que você pegue uma coisa lá embaixo. E você terá que ajudá-lo. Esse indivíduo pode ter restaurado minhas operações. Mas eu não estou disposto a oferecer ajuda. Servir crianças é um trabalho muito baixo para mim. Mestre Link. Agora você pode procurar os materiais do moinho rastreando. Você pode usar para localizar a hélice. Entretanto, não vai ser possível carregá-lo em sua bolsa para retornar ao céu. Quem é você? O seu nome é Fai? Eu devo lhe chamar de Senhora Fai? Você está procurando por alguma coisa, Senhora Fai? Eu entendo. Se você pedir, eu vou carregar qualquer coisa. Não importa o peso ou o destino. Mestre. Nós agora temos um meio para carregar a hélice até a Skyloft. Nós devemos começar a busca. Mestre, calças curtas. Eu posso detectar a Senhora Fai através de ondas. Se você precisar de mim, você pode pedir para a Fai que ela irá me chamar. Então, você tem algum plano para recuperar as coisas abaixo das nuvens? Você sabe que você pode perguntar sempre para o cara ali na frente que adivinha as coisas. Ele pode parecer estranho, mas quando se fala de encontrar coisas, ele é o cara certo. Ok. A gente pode rastrear com esse daqui, mas eu não vou nem usar porque eu já sei aonde a gente tem que ir. Vamos lá. Aí, o bom que a Fai acabou ajudando a gente ali. De uma maneira ou de outra. Vamos por aqui mesmo. Isso. Aí, vamos lá. A gente tem que ir até o vulcão. Cadê? Que é para aquele lado. Pegar o item. Deixa eu ver. Tem uma ali. Ali embaixo tem. Ah, não. Vamos mergulhar. Para acelerar aí. Ali tem um negócio que a gente acelera. Vamos chegar até aquele ponto. Isso. Nossa, eu tenho bastante rupi ainda. Eu pensei que eu estava com pouca. Bem, cabe mais 800. Então, acho que a gente está tranquilo. Não vou gastar em nada não. Vou segurar mais um pouco. Aí, beleza. Desci na entrada do templo aqui para ficar mais fácil. Bem perto é o lugar. É aqui embaixo. Isso. Ali está. Esperando pela gente. Aí, já encontrou. Esta é a hélice do moinho que nós estamos procurando. Agora é possível recuperá-lo usando o robô. Você gostaria que eu chamasse o robô? É claro. Então, eu vou me comunicar com o robô, Mestre. Senhora Fai, eu espero que você não tenha esperado tanto. Então, você quer que eu carregue isso? Ei, Mestre Calças Curtas. Você está em meu caminho? Com licença. Eu estarei esperando vocês no céu. Então, não demorem. Mestre, eu sugiro que nós retornemos aos céus, já que a gente já tem a hélice. Ok. Beleza. Vamos voltar, então. Temos que subir isso aqui. Eu queria descer ali num ponto para ver se tem aquele item da deusa que a gente achou. Mas, eu acho que eu vou deixar para depois, viu? Outra hora eu volto aqui. Vamos para o céu que ele está esperando pela gente. Ele vai voar junto com a gente. Vamos lá. Aí. Olha ele ali atrás. Vamos lá. Vamos subir. Esse robô, cara, vai ser muito, muito importante. Não só agora ele é importante, quanto no futuro, para a gente fazer algumas quests. É muito, muito importante. A gente vai usar a ajuda dele outras vezes. Agora esse cara tem que consertar, né? Aqui está a hélice do moinho. Tá, agora ele quebrou o negócio. Se você precisar de mim, é só me chamar. Pela senhora Fai, eu vou viajar para qualquer lugar. Oh, esse não é aquele robô velho? Espere um segundo. Essa é a hélice do moinho. Essa coisa devia estar abaixo das nuvens. Você está me dizendo que a história do robô antigo é verdade? Ah, entendi. Então eu vou consertar esse moinho para você. Ah, isso vai aqui, isso aqui. Ufa. Pronto. Se você conseguir uma maneira de virá-lo, ele vai funcionar. Querido. Oh, não. Eu prometi para minha esposa que eu ia consertar a nossa mesa. E ela deve estar procurando por mim. A gente se vê, Link. Ok. Nossa, difícil, né? O trabalho dele. Pegou a marreta e deu uma bordoada no negócio. Terminou o trabalho dele, né? Bem comédia. Vamos lá. Nossa, está virando tudo ao contrário. Bem, ele tem que dar a volta. E quando chegar naquele quadradinho ali embaixo. Mais ou menos, né? Daí eu paro de soprar esse negócio. E daí a gente vai conseguir. O outro lado já está ativo. Então, olha só. Vai estar quase... Tá, eu já vou soltar. Isso. Ok. Aí, acendeu. E agora vai liberar um lugar nessa torre. Que a gente... Eu acho que a gente ativa com a harpa. Não sei. Eu tenho que subir ali pra... Pra lembrar. Vamos lá. Deixa eu não me jogar nas nuvens. E vamos sair correndo. Para esse lado. Opa. Vai dar pra subir aqui só e vai acabar a estamina. Isso. Recuperei. Vamos lá. Enquanto isso, o Gruzy está lá embaixo, né? Ele está lá junto com a velhinha. Ele vai ficar fazendo companhia lá pra ela. É... Por enquanto. Aí, sobe aí. Isso. Aí, beleza. Agora a gente tem que... Entortar essa parada. Deixa eu ver se é só... Eu ativar isso aqui. Isso. É só fazer isso. Isso mesmo. Pensei que tinha que ler em algum lugar, sei lá. Isso. Olha ali. A onda agora a gente vai tocar. Nossa, a Fai vai cantar. Aí, vamos ver ela cantando. É engraçado ela cantando, né? Ela ficou com a boca aberta. Eu prefiro muito mais a Zelda. Aí, bebe uma passagem. Agora a gente vai ter acesso a esse lugar. Tem um monte de baú, coisa escondida ali. Mestre, existe uma grande probabilidade desse raio de luz nos dar pistas sobre as três chamas. Eu recomendo que você investigue o que está no final do raio de luz. Ok, partiu então. Tem várias coisas escondidas naquele lugar. Vamos dar uma olhada lá. Aí, beleza. Vamos virar. Não sei se tem atalho. Talvez tenha um atalho. Aqui perto. Deixa eu subir. Tá, eu estou vendo um ali do lado. Só que está longe. É, não tem atalho não. Vamos por aqui então. Aí, vou passar longe daquele negócio que aquele bicho fica atirando em mim. Opa, cuidado. Um redemoinho. Sei lá o que é isso. Esse negócio tira você do pássaro e você sai voando. Daí você tem que se armar o pássaro de novo. Voa pra cá. E voa pra cá. Isso, vamos lá. Estamos chegando. Aí, beleza. Deixa eu ver aqui no meu mapa se tem. Ah, olha só. Já tem um baú pra gente pegar. Lá pra frente. Ah, deixa eu anotar o baú aqui no meu mapa. Peraí. Isso. Pra depois... Ah, eu acho que é bem onde a gente vai, hein. Deixa eu subir. Vamos lá. Eu vou tentar pegar o baú. Se ele tiver... Nossa. Se ele tiver no nosso alcance, eu não sei se tá. Às vezes a gente precisa usar algum item pra pegar ele. Eu não me lembro. Pra falar a verdade. Mas tem algumas ilhas aqui que a gente vai explorar depois também. Vamos lá. Talvez esteja em cima também. Vamos subir. Tá, a gente tem que ir naquela primeira... Nessa ilha aqui. Mas espera aí que eu quero entender o que tem aqui. Ah, aqui. Já vi. Vai pra cá. Isso. Isso. Vamos ver se é esse baú. Não tá com cara, viu? É, não é. Vamos ver. Caraca, eu vou deslizar e vou me matar aqui. É, o que vai acontecer? Tá. Vamos ver. A gente vai cair em algum lugar estranho. É, vamos... Nossa. Fazer tudo errado aqui. Vamos ver, tem um baú aqui? Deixa eu ver. Tem. Ah, tem um baú aqui. Nossa, caímos no lugar certinho. Foi meio estabalado, mas deu certo. Olha só. 300 rupias. Beleza. Valeu a pena. Bem, como a gente... Eu acho que a gente precisa subir ali, deixa eu ter certeza. É, eu acho que a porta fica ali em cima. Então, a gente vai ter que chamar o pássaro de novo. Pra subir ali. Eu acho que a gente... Nossa, a gente tem que ativar alguma coisa nessa ilha. Peraí, vira. Vira, 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 vira. Isso. A gente tem que ativar ali uma ponte, sei lá. Isso. Passou? Aí, ó. Tem o feixe de luz, bateu ali. É nesse lugar que a gente tem que... Ah, é um puzzle, cara. Mestre Link, eu tenho memória sobre esse lugar. Este lugar é conhecido como a Ilha das Músicas. Alguns sinais indicam que foi deixado pela deusa. Entretanto, eu não consigo determinar uma maneira de entrar na estrutura. Eu sugiro que você investigue. Ok, tem um puzzle aqui que é meio complicado, cara. Deixa eu lembrar. Tem um negócio aqui que eu vou ativar alguma coisa. Deixa eu ver. Tá, isso aqui eu vou empurrar. Deixa eu ver o que acontece. Tá, eu empurro essas mini caixas. Ah, não. Esse negócio... Ah, tá. Eu vou liberar elas. Entendi. Então, peraí. Peraí, só a do meio não tá alinhada. Deixa eu empurrar mais um. Isso. Peraí, vamos ver o que muda. O problema é acertar isso aqui. Será que é de lado? Aí. Nossa, o que eu fiz? Tá. Peraí, não era isso que eu queria fazer. Tá. Eu vou ter que dar a volta. Daí eu fecho. É, vou dar a volta em tudo. É, não deu muito certo isso aqui que eu fiz. Mas vamos lá. Olha só, eu vou movimentando, vai andando nas ilhas. Ou sei lá o que é aquilo. Uma ponte. Isso. Agora eu tenho que liberar aqui pro negócio passar. Aí. Agora dá a volta. Peraí. Virando esse negócio. Vira tudo. Tá, mas eu acho que eu tinha que segurar aquela outra, né? Nossa, é verdade. Aqui vai dando o mesmo. Ó, se eu virar aqui. Ah, entendi. Então eu vou ter que parar aquela outra. Peraí. Então peraí, vamos mudar aqui. Peraí, vamos lá. Isso. Tá, agora alguma coisa vai fazer diferença. Vamos ver. Pode empurrar mais um. Isso. Agora alinhou. Eu vou alinhar aquele... Aquele do fundo agora. Se bem que ele vai parar aqui. Deixa eu ver qual é a outra forma. A outra forma é alinhando aquele do fundo. Eu consigo parar. Ah, eu consigo parar. Então peraí. Deixa eu entender aqui uma coisa. Se eu passar mais uma vez... Não, mais uma. Isso. Agora eu consigo. Deixa eu ver. Tem que mudar aqui a direção do DC, meu. Eu acho que eu não sei. Caraca, é difícil de ativar isso aqui. Caraca, que negócio tenso. Isso. Era isso que eu queria fazer. Tá. Agora eu empurro uma vez. Isso. Agora eu tenho que liberar a passagem. Certo. Agora é só dar a volta e ir empurrando. Até que não é difícil. É só você encontrar o lugarzinho certo. E você empurrar as coisas. Vai, outro agora. Peraí, cara. O difícil é você acertar esse negócio aqui. Olha isso. Agora ele não funciona. Aí, aleluia. Empurra. Mais um. Aí, tá bom. Ele não bate de lado. Tem que calibrar esse negócio aqui. Isso. Aí, conseguimos. empurrar esse negócio. Aí. Aí. Tá aí a nossa ponte. Vamos lá. Vamos entrar e descobrir o que acontece lá dentro. Opa. Tem que agachado. Vamos lá. Ok. A gente tem que acertar isso aqui. Com o nosso ataque. A gente tem que acertar isso aqui. Uma informação importante. Quando você acertou esse pilar. Uma mensagem da deusa despertou em minha memória. A deusa direcionou essa mensagem a você. Essas são suas palavras. Aquele que procura as chamas sagradas, escute bem. Eu lhe guiarei através da borda do tempo. As chamas sagradas são três. Para obtê-los, você deve encontrar as relíquias conhecidas como os três presentes sagrados. Para cada desafio superado, você irá ganhar um desses presentes. Use o poder desses presentes para encontrar as chamas sagradas. Eu lhe concedo essa melodia, que irá lhe servir como chave para o desafio em Farrow Woods. E aí, a gente vai aprender essa nova canção, que é bem bonita também. Essa música é conhecida como a coragem de Farrow. Essa melodia irá lhe guiar. Você aprendeu a coragem de Farrow. Mestre, você deve vencer esses desafios para conseguir os presentes e alcançar as chamas. Eu coloquei a música na minha memória. E agora você pode rastrear pelo portão com o primeiro desafio. Eu sugiro que você vá até Farrow Woods. Ok, agora a gente tem essa habilidade para rastrear. Mas, como o vídeo já deu um tempo legal, eu vou finalizar por aqui. No próximo vídeo, a gente vai continuar a nossa aventura. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Também adicione os seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então é isso. Na próxima a gente volta com muito mais de Zelda Skyward Sword. Um abraço e até a próxima.